Aprender pelo desejo de saber sempre me seduziu. Desde muito pequenina, as sonoridades e as letras me encantavam. Venho de uma família muito pobre, então eu devo muito à minha mãe. Com todo o esforço para que eu pudesse estudar, eu me lembro dela mostrar as mãos calejadas e dizer que não queria que as minhas mãos fossem calejadas como as dela. Sou professora, dramaturga, escritora, poeta e congadeira, reinadeira, como nós gostamos de dizer. Esse é o meu universo, um universo sempre ligado às artes. Os cânticos e ritmos dos reinados, a poesia e narrativa das civilizações, as inteligências da matemática, tudo isso a mim fascina e instrui. Ler, escutar, escrever e cantar. Aprender para mim é gosto, curiosidade, travessia, um prazeroso exercício de labor, de busca e de entendimento. E expressão do meu mais singelo respeito pelo próprio conhecimento, pelo que nos desvela da existência mesmo, em todos os seus complexos riscados, âmbitos e modos de ser. O saber é sempre uma dádiva e uma oferenda. E aprender com o seu aroma, que podemos fruir e espargir.